Olá, olá a todo mundo que nos assiste. Estamos iniciando então a nossa última sessão do Congresso de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital. Essa última sessão a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Ela não é exatamente uma mesa, né? O que a gente já fez no ano passado e volta a fazer esse ano é encerrar o Congresso com esse momento que é um painel de teses, né? Como é que funciona, né? Nós selecionamos alguns temas de interesse do Congresso, né? Temas que o Congresso examina, seja nas outras edições, seja nessa, e a partir disso buscamos os operadores do direito, acadêmicos, etc., que possuem teses em relação a essas determinadas questões, né? Geralmente, ligando isso a casos que estão ou já foram julgados ou que serão julgados por curtos superiores, né? Então, nesse primeiro momento, nós falaremos sobre a investigação de pessoas indefinidas, que é um caso a ser julgado pelo STF em breve. Teremos duas pessoas para falar, a Fabiana Sá e a Clarissa Borges, e na sequência, trocamos a mesa e vamos para outro tema, né? Que é o acesso a dispositivos em abordagem, né? Policial. Bom, com isso, apresentando aqui as duas convidadas que vão compor a nossa primeira parte do painel, temos a Fabiana Sá, Fabiana é advogada por formação desde 2014, pós-graduada em processo civil e especialista em direito antidiscriminatório pela Educafro, também membra da Comissão de Igualdade Racial da UAB São Paulo. Também temos a Clarissa, Clarissa Borges, que é assessora de Advocacy e Litígio Estratégico do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, advogada e mestre em direito pela UFMG. Serão falas por volta de 15 minutos, e aí a gente vai fazer um bloco, apenas um bloco de comentários, perguntas, mas vai ser um bloco mais condensado, como a gente tem quatro pessoas para falar, e também a gente está falando de um painel de teses, né? Que elas vão ser expostas, não necessariamente é o momento da gente fazer um grande debate entre palestrantes, mas a ideia é que a gente ouça as teses e reflita sobre as teses apresentadas. Bom, isto posto, começo então convidando a Fabiana Sá para a sua exposição. Por favor, Fabiana, prazer tê-la conosco. Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, recebi o convite e agradeço não só em meu nome, mas em nome de toda a comissão. procuramos sempre estar presentes e trazer o nosso olhar, o nosso viés dentro de todas essas teses jurídicas que são abordadas. Eu gostaria de fazer um contexto histórico, trazer um contexto histórico antes de entrar diretamente no tema. E, primeiramente, o que eu acho que deve ser falado é sobre a definição do racismo, o que é o racismo e essa prática, que é uma prática de desumanização ou subcategorização do indivíduo em razão da sua raça, em razão da sua etnia. E isso pode acontecer num nível individual ou num nível coletivo e por parte das instituições ou da sociedade como um todo. E essa subcategorização dos indivíduos, ela foi o principal motivo para a escravização de milhares de pessoas negras. Esse é um histórico de muitos anos, não só no Brasil, mas no mundo. E no Brasil, a gente ainda carrega alguns efeitos desse fato histórico. A nossa sociedade não está livre desses efeitos. E um deles hoje é com relação à população carcerária no Brasil, que é formada por sua maioria pessoas jovens, pessoas pretas e pessoas pobres. E segundo um levantamento do Infopen, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, essa população carcerária de pessoas jovens, pretas e pobres, ela é formada em 64%. É um número bem alto, pensando na população carcerária do nosso país. É interessante também fazer um link com o direito à privacidade, que é o direito à nossa intimidade. E ele surge como uma reação à teoria da dominação estatal sobre o indivíduo. E encontra a guarida em diversos documentos internacionais e nacionais, como, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a 9ª Conferência Internacional Americana, de 1948, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de 1950, a Convenção Pan-Americana dos Direitos do Homem, de 1959, bem como a nossa própria Constituição Federal, de 1988, e o Código Civil, de 2002. E falar em direito à privacidade remete ao Right to Privacy, que nada mais é do que o seu direito de ser deixado só, e a não interferência do Estado. Só que, pensando no avanço tecnológico atual, a violação à privacidade caminha em um movimento quase que oposto ao Right to Privacy, ao seu direito de ser deixado só. E aqui eu trago, fazendo de novo um recorte dentro da questão racial, eu trago o caso do João Pedro, que foi um caso, talvez alguns de vocês lembrem, foi um caso que ocorreu no ano passado, no Rio de Janeiro, e foi um garoto, um adolescente, que infelizmente faleceu, foi fatalmente atingido, diante de uma ação policial na região que ele morava, e ele estava dentro de casa com a sua família, com outras crianças e adolescentes. A polícia adentrou a casa e depois da operação, ele faleceu, e depois da operação constatou-se marcas de 72 disparos, 72 tiros dentro da casa dessa família. Então, questiona-se qual direito à privacidade está sendo respeitado, será que está sendo respeitado? Então, esse é um exemplo não só de violação ao direito à privacidade, mas também a violação do direito à vida e outras camadas que essa ação acabou atingindo. E é interessante também trazer uma fala aqui sobre o devido processo legal, que nada mais é do que um dos instrumentos consagrados no Estado Democrático do Direito e um dos mais antigos direitos individuais obtidos pela humanidade, e assegurado, obviamente, pela nossa Carta Magna, que trata-se de uma garantia do cidadão contra uma atuação arbitrária do poder do Estado, e que tem uma natureza processual, e é um dos grandes princípios que a gente pode falar. E é um princípio que dele emanam alguns outros, como, por exemplo, a isonomia, a legalidade, a ampla defesa, o contraditório, a publicidade, a paridade de armas, o princípio da proporcionalidade, dentre alguns outros. Então, a gente sabe que é um princípio muito importante e amplamente falado no nosso ordenamento jurídico. Então, pode-se dizer que ele tem uma função de proporcionar um julgamento verdadeiramente justo. E, infelizmente, nem sempre isso acontece, e, infelizmente, esse princípio é violado. E, no Brasil, os grupos empobrecidos e descendentes de povos escravizados, eles continuam a sofrer essas violações aos seus direitos fundamentais. Trata-se de um país, no Brasil, onde o fator racial é o que determina se o cidadão terá ou não seus direitos resguardados pela Constituição Federal. se eles serão respeitados ou não. Infelizmente, isso é um fato. E, apesar de ser um fato absurdo, é comum a gente ver abusos com relação à população negra, que são executados sumariamente todos os dias. Eu dei o exemplo do caso do João Pedro, e vale aqui também trazer um outro caso também, que aconteceu no Rio de Janeiro, isso em 2021 também, que foi a chacina na comunidade do Jacarezinho, em 2021, no ano passado, que, infelizmente, depois da operação, contabilizaram 25 vítimas, 25 pessoas foram mortas. E, de novo, questiona-se o seu direito à privacidade, o direito à vida, que é amplamente violado, juntamente com outros princípios que não são respeitados no Brasil. E nesses dois exemplos, são pessoas negras, a gente está falando também de pessoas pobres, de regiões periféricas, então, tudo isso deve ser observado, tudo isso deve fazer parte do contexto. Porque as ações do Estado, elas deveriam acontecer de uma forma a evitar essas lesões aos direitos individuais, e fazer valer as garantias individuais da população negra. Só que não é exatamente isso que acontece. O que ocorre é o fortalecimento desse racismo institucional, ocasionado pela política de segurança pública, e pela omissão do judiciário. porquanto é notório que a população negra, ela tem os seus direitos violados, suas garantias fundamentais violadas, e também no processo penal, a gente consegue falar, infelizmente, sobre essa violação também. Eu gostaria de trazer também uma breve fala sobre o direito penal do inimigo, que é algo que a gente pode falar que já acontece no Brasil, que é uma tese que foi elaborada na Alemanha, em 1985, fruto das ideias do professor Gunten Jacobs, que é um professor de filosofia do direito e direito penal na Universidade de Bonn. E, de uma maneira muito simples, o conceito de direito penal do inimigo é que existem pessoas que são consideradas inimigas da sociedade, que são aquelas que não precisam receber as mesmas garantias, remédios constitucionais ou benefícios concedidos pelo direito penal, em comparação àqueles que são considerados cidadãos. Então, dentro do direito penal, a gente consegue identificar essa teoria e dizer que, infelizmente, ela já é aplicada no nosso país, no Brasil, embora não de uma maneira explícita, embora não de uma maneira amplamente verbalizada, mas isso acontece em razão desses inúmeros exemplos. Eu trouxe dois aqui, mas, infelizmente, a gente tem inúmeros exemplos em que o princípio do processo legal não é respeitado, nem as garantias constitucionais mas frente ao poder punitivo do Estado, sendo que um dos princípios fundamentais, que é um dos princípios fundamentais da nossa Constituição e no nosso Estado Democrático de Direito. Então, desse modo, dentro desse conceito histórico, desses fatos, a gente pode dizer que existe uma política criminal no Estado brasileiro em razão desse racismo estrutural e institucional, e a principal vítima é a população negra. Infelizmente, é a população negra. E dentro de todo esse contexto histórico, nós podemos afirmar que existe uma estrutura policial do Estado brasileiro que constituiu-se e consolidou-se na perseguição e criminalização da pessoa negra. Em função disso, é observado o encarceramento em massa da população negra, bem como o seu extermínio pelas forças da segurança pública. Então, falado sobre todo esse histórico, que eu até não quis me alongar muito, e dessa violação de direitos e do princípio legal, e também do seu direito à privacidade, a gente deve falar também sobre o uso da tecnologia. Para além dos direitos que são violados, existe também a utilização da tecnologia dentro do processo penal, e ela não deve ser utilizada para subjulgar a população negra brasileira. Então, falando em tecnologia, a tecnologia faz parte das nossas vidas, e ela está intrinsecamente ligada à história e à evolução do ser humano e da sociedade. Então, desde criações que facilitaram as atividades diárias, como, por exemplo, a utilização de um gás de cozinha e não um forno a lenha, a criação de diferentes formas de transporte terrestre, aquático, aéreo, enfim, as diversas possibilidades que existem hoje. Exemplos do nosso dia a dia, como, por exemplo, a fotografia, que sofreu diversas mudanças, a criação de computadores, celulares, smartphones, enfim, vários eletrônicos que são inseridos no nosso contexto e no nosso dia a dia para a nossa própria utilização. Então, isso tudo faz parte da evolução histórica, a evolução do ser humano e a evolução histórica da sociedade. O desenvolvimento da tecnologia, com o seu desenvolvimento, algumas ferramentas passaram a ser consideradas como essenciais, como, por exemplo, é o caso do celular. É uma coisa que quase todas as pessoas têm ou dentro da sua família, dentro do seu contexto, alguém ali vai ter um telefone celular, isso é a realidade de quase todas as famílias. Então, existe um acesso à internet, um acesso a redes sociais, um telefone, isso é amplamente comum. E isso é muito bom, o avanço da tecnologia é algo muito bom, só que com o avanço da tecnologia, ela não é utilizada somente para essa evolução, para essa nossa melhoria no dia a dia, de todas essas nossas atividades, seja uma atividade de lazer, atividades do cotidiano, atividades para o nosso trabalho. Elas também são, a tecnologia e todas essas ferramentas, elas são desenvolvidas e também são pensadas na proteção da sociedade. E aqui é possível trazer o exemplo da inteligência artificial. E no âmbito da inteligência artificial, o que merece destaque é a tecnologia do reconhecimento facial, que é também, e o reconhecimento de voz, que é também algo utilizado aí no nosso dia a dia, no nosso celular, para pagar uma conta, para acessar o nosso aplicativo do banco, para ativar um comando, para tocar uma música, ou até mesmo a integração tecnológica dentro de uma residência, dentro de um espaço, em que tudo ali acontece pelo comando de voz. Então, isso é algo também que pode ser utilizado no dia a dia e ali no cotidiano e na vida de todos nós. Só que essa também é uma ferramenta utilizada pelo Estado. O reconhecimento facial, ele também é utilizado por forças de segurança que têm como objetivo identificar os suspeitos de crimes, por exemplo. Então, nesse contexto, nessa linha, como qualquer coisa criada pelo ser humano, é certo que a tecnologia de reconhecimento facial, ela reflete problemas que enfrentamos na nossa sociedade. E o racismo não foge dessa regra, o racismo continua sendo um problema e dentro desse contexto de avanço da tecnologia, a gente consegue dizer que o reconhecimento facial também é algo que apresenta problemas. porque a inteligência artificial funciona a partir da coleta de dados passados de uma forma, de forma que essa ferramenta passa a funcionar e ela também deve olhar para o passado daquela sociedade que possui históricos episódios de discriminação racial ou gênero, por exemplo. Então, eu queria trazer aqui alguns exemplos que é o caso, segundo um estudo, quando vários algoritmos de reconhecimento facial foram utilizados para identificar o gênero e eles classificaram mulheres de pele escura como homens em até 34,7% do tempo. Então, uma margem de erro de quase 35% dessas mulheres que foram submetidas a esse reconhecimento facial e foram identificadas como homens em comparação aos homens de pele clara em que essa margem de erro é inferior a 1%. Então, a gente tem aqui uma discrepância de 35% de margem de erro em reconhecimento com relação a gênero quando estamos falando de mulheres de pele escura comparadas a homens de pele clara. E nessa tendência do reconhecimento facial existe um dado também de que 83% dos presos foram presos injustamente em decorrência do reconhecimento fotográfico no Brasil. São pessoas negras. Então, esses dados são revelados por um estudo feito pelo CONDEJ, que é o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui é importante ressaltar aquele dado de 63% da população carcerária no Brasil, que corresponde a uma população jovem, negra e pobre, e 83% de pessoas presas são pessoas que foram presas por reconhecimento fotográfico. São números muito elevados e que merecem a nossa atenção. Então, vale mais uma vez pontuar que a inteligência artificial é desenvolvida por pessoas e alimentada por dados que refletem desigualdades de diversas ordens. Então, dessa forma, em uma sociedade profundamente marcada pela descriminalização em razão da raça dos indivíduos, pelo nosso conceito histórico, a imprecisão, infelizmente, existe a imprecisão de uma ferramenta da inteligência artificial, que é uma ferramenta tecnológica. Então, nós não podemos cometer esse erro de subverter os valores do Estado democrático para fins midiáticos e desproteger e oprimir as pessoas que mais sofrem com a violência do Estado brasileiro. Então, vale ressaltar que, historicamente, o Estado e a polícia tratam a população negra e expõem a violência e ao desrespeito e à violação de direitos e garantias e não há o mínimo de preocupação quanto à manutenção desses direitos. Então, fica o questionamento de que respeito nós teremos diante de uma lista de pessoas a serem averiguadas, que respeito nós teremos diante de uma inteligência artificial que é alimentada por dados passados em comparação a esses estudos que nós já temos e esses elevados números de erro elevados números que apontam esses erros na utilização dessa ferramenta. Muito obrigado, Fabiana, primeira exposição. Seguimos agora com a Clarissa Borges nesse primeiro momento do nosso plano de tese a respeito em especial da questão do acesso a dados de pessoas indefinidas. Por favor, Clarissa. Bom dia a todas e todos, inclusive aos colegas que estão remotamente. Gostaria de iniciar agradecendo não só o convite para que o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa pudesse expor a tese que está em elaboração a respeito desse recurso extraordinário, mas também pela oportunidade de estar, depois de mais de dois anos, num evento presencial. Aqueles que estão online é bem melhor por aqui, tá? Então, o IDDD é uma associação de advogados criminalistas, né, que tem sua maior preocupação na garantia do direito de defesa em seu sentido mais amplo. E tem olhado, né, para as questões das provas e das provas digitais com bastante cuidado e cautela diante dos incontáveis e documentados e conhecidos abusos que a forma, o tratamento que o judiciário e a polícia dão sobre as provas pode acarretar. e é essa, então, a nossa inserção num tema que é bastante delicado porque chega ao Supremo Tribunal Federal a partir de um caso que foi tratado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça como um caso difícil. É um caso difícil porque traria ali uma contraposição entre o direito à privacidade, à intimidade e direitos decorrentes, né, dessa própria garantia e o direito à segurança e a necessidade de investigação de um caso que chocou a todos nós, né, que é o duplo homicídio contra Marielle Franco e Anderson Gomes, o motorista, ali em março de 2018. Vou trazer aqui para vocês, são 1.625 dias, né, desde que o crime aconteceu e eu sei disso porque diariamente a Eliane Brum e a Laerte Coutinho publicam no Twitter a pergunta quem matou era a pergunta original e quem mandou matar Marielle Franco e Anderson, né, essa é uma, de fato, uma pergunta que deve ser respondida pelas autoridades, né, já existe ali, existem indícios de autoria que apontariam para dois autores que estão presos desde 2019, né, que seriam executores, né, autores imediatos do delito, né, mas a pergunta a respeito da autoria imediata de quem seriam os mandantes ainda se encontra em aberto. Nós não temos, de fato, informações a respeito dessa investigação, do que leva até, até esses dois suspeitos e das dúvidas que pairam a respeito da, da autoria imediata. Essas informações, elas são essencialmente sigilosas, porque contidas no inquérito, então o que nós obtemos hoje é aquilo que a imprensa pode nos proporcionar, né, portanto, o raciocínio da autoridade de polícia judiciária e do Ministério Público que culmina naquela decisão que autoriza a quebra do sigilo com relação às buscas feitas no Google num período de cinco dias, buscas por termos que são bastante, parecem até inofensivos, né, a princípio, Marielle Franco, Agenda Marielle Franco, o endereço Rua dos Inválidos, Casa das Pretas, o local onde ela se encontrava antes, antes que o delito fosse cometido, né, essas, esses dados, né, que foram solicitados num período de cinco dias antes do delito, né, aparecem, então, bastante, bastante etéreos, né, no entanto, a quebra, essa quebra que foi determinada, que foi autorizada pelo STJ e agora está sob o exame do STF, tem o condão de atingir uma quantidade indeterminada de pessoas, né, uma quantidade indeterminada de pessoas, uma vez que, segundo a própria argumentação do recurso, isso diz respeito à popular vereadora no Rio de Janeiro, uma rua muito comum no centro do Rio de Janeiro, na Lapa, às vésperas de um carnaval, né, e é um local, é um local que era frequentado por ativistas e, enfim, esses dados, quando desdobrados, eles podem revelar muitas outras informações para além daquilo que foi precisamente solicitado pela polícia, essa é a nossa primeira preocupação, né, o, o, os endereços de IP que são solicitados, né, é, aqueles que acessaram aquelas buscas no Google, a partir desses dados é possível extrapolar para preferências religiosas, políticas, hábitos de consumo, né, hábitos de deslocamento, né, enfim, uma série, uma série de informações que são tão privadas que, indiferente da discussão a respeito do que se tratam os dados, né, a natureza dos dados, elas, por si só, mereceriam a tutela da privacidade, a garantia inafastável da privacidade. E, de um outro lado, quando nós pensamos nos dados, existe essa discussão que vai sair em jogo a respeito se os dados são em fluxo, né, comunicação em fluxo ali, e que, portanto, estaria protegida pelo sigilo, um sigilo especial ali na Constituição, ou se trataria de dados estáticos. Essa questão eu considero bastante sensível porque tem sido relativizada pela jurisprudência a proteção aos dados estáticos, né, e esses dados estáticos, eles podem ser acessados de diversas formas. A doutora Isabel, no próximo painel, vai tratar desse acesso pela polícia aos dispositivos móveis. A controvérsia diz respeito ao flagrante, mas nós sabemos que em abordagens policiais, outra forma de dirigência probatória com alvos incertos, né, já mostra um direcionamento, né, para esse tipo de abuso, né, o acesso do policial sem ordem judicial aos dados estáticos contidos em aparelhos celulares, e com isso também, algo que já foi tratado aqui pela exposição anterior, não é nenhum risco, né, é um fato de que é uma medida marcada pelo racismo institucional das polícias, né, uma pesquisa que foi publicada essa semana a respeito do, num contexto do Jacarezinho lá no Rio de Janeiro, mostra que 70% das pessoas respondentes que foram alvos de abordagens policiais tiveram seu telefone revistado, né, quer dizer, os policiais entram e procurando ali autoria delitiva, né, o indício de autoria delitiva, e isso tem uma marcação racial muito séria neste país, né, ou até mesmo o caso de um celular que seja apreendido e a polícia vai lá e vasculha, a quantidade de informação que é obtida dali, né, desses dados estáticos, chega a ser assustadora nos processos e revelam a intimidade do proprietário, né, ou do usuário daquele dispositivo para muito além do objeto da própria investigação criminal, quer dizer, em razão disso, também é necessária uma proteção especial, as buscas, elas revelam muito a respeito de nós mesmos, né, assim, de uma forma, sem querer tomar muito do tempo, né, mas de uma forma muito, quase anedótica, eu não conhecia Marielle Franco até aquele momento do crime, e aí eu vejo a internet implodir, né, e a primeira coisa que eu fiz, fui ao Google e pesquisei Marielle Franco, é assim, né, e a partir disso a gente passa a acompanhar e aquelas, essas informações que nós estamos cedendo para os provedores e que eles estão nos fornecendo podem mostrar muito a respeito de quem nós somos e o Estado não deveria ter acesso a isso, para além disso, né, é importante mostrar a ausência de proporcionalidade, né, nessa, nessa, nessa medida, para averiguar, para investigar este, este homicídio, né, que é algo realmente necessário, a polícia está se valendo dessa, dessa medida probatória, mas em momento algum, nos autos, aquilo que chega ao STF, está justificada a, 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 essa proporcionalidade, o sacrifício de direitos e garantias de uma quantidade inestimável de pessoas, considerando ali, não existe justificativa a respeito desse prazo, não existe justificativa a respeito dos próprios termos de busca e sequer, a, um indicativo da forma como esses dados serão tratados. Se seria necessário que eles fossem descartados ao final da investigação, aquilo que não, não se prestou, nós temos dúvidas, inclusive a respeito da cadeia de custódia daquilo tudo. Quer dizer, nós não temos enquanto institucionalidade, né, a, a experiência para o tratamento dessas informações de uma forma que seja correta, que seja fidedigna, e até mesmo a forma como esses dados poderão ser extrapolados. Pesquisando para esta fala, eu, eu, eu vi uma entrevista de um dos suspeitos de serem o, o, o autor, o autor do, do, do homicídio, ele fala para a revista Veja, ah, eles estão, foi perguntado para ele, porque a polícia conseguiu, as notícias nos fazem inferir isso, que a polícia conseguiu quebrar o sigilo daquele sujeito determinado. E teria constatado que ele passou três meses fazendo buscas a respeito de Marielle, de Freixo, e nos dias que antecediam ao crime, a respeito de uma, de uma arma em específico, que seria o mesmo modelo que teria sido utilizado, que teria sido utilizado no, no delito. Essa é uma informação que está na imprensa, certo? Ah, e ele tem uma outra justificativa para aquilo, e estou dizendo isso porque presumidamente inocente, né, ah, mas ele tem uma outra justificativa, sou colecionador de armas, estava buscando para, para, sabe? Enfim, a forma como isso é utilizado, inclusive para a construção de narrativas, né, é um risco, um risco que não pode ser desprezado ali no tratamento desses dados. E aí surge a questão final que para nós é muito séria também, que é a criação de arcabouços tecnológicos pelo Estado que se prestam ao vigilantismo. A criação de mecanismos de vigilância social, né, a pretexto do combate ao crime, né, então grupos vulneráveis, grupos políticos, grupos dissidentes, assim, no sentido de uma dissidência intelectual com relação à forma como o Estado tem se organizado, podem passar a ser alvo de investigações com esse pretexto de, alvo de investigações, assim, de uma forma indeterminada, eu estou dizendo isso, né, imagine se a polícia resolve investigar a pretexto de combater o terrorismo, determinar a, determinar a quebra de alguns conceitos termos que poderiam ser utilizados, e aí um pesquisador que faz uma pesquisa sobre esses temas também estariam sendo desprotegidos naquele momento, ou ainda, assim, podemos criar várias outras hipóteses a respeito de como isso poderia ter um destino abusivo. E, enfim, sem me alongar mais, é necessário ter em conta de que essa investigação é sim necessária, no sentido de descobrir se quem é o autor imediato deste delito. Não obstante, não podemos com isso sacrificar os direitos de uma quantidade indeterminada de pessoas. E é com isso que eu finalizo. Obrigada, Francisco. Bom, temos tempo para uma rodada de perguntas e considerações finais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não está lá, mas no Zoom. por aqui ninguém? Então, faço uma pergunta para a doutora Fabiana e a doutora Clarissa. Bom, estamos, então, falando mais concretamente do tema de reprodução geral, número 1148, que discute os limites para a decretação judicial da quebra de sigilo de dados telemáticos no âmbito de procedimentos penais em relação a pessoas indeterminadas, certo? Eu tenho duas perguntas sobre esse tema. O primeiro é um pouco contra o atual, mas acho que sempre vale fazer essa indagação, especialmente no âmbito acadêmico. É esse o caso que deveria estar servindo como caso de repressão geral por ante o Supremo? digo isso porque ele de fato é um caso muito especial. Será que o precedente para todos os outros casos, pensando que já foi reconhecida a reprodução, se esse precedente vai ser construído com base num caso recorrente, com base num caso que a gente vê sempre, ou se ele conserva elementos de especialidade, que, inclusive, independente do julgamento, terão que ser considerados na tese. Esse é o meu ponto. Porque, vamos dizer que o STF julgue que, enfim, o pleito dos investigadores, no caso, é um pleito a ser acolhido, a ser protegido. Alguma ressalva deve ser feita? Porque não se trata de caso qualquer. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é para as duas, tem a ver com comentário, eu queria ouvir comentários das duas a respeito da dimensão disso para outros tipos de pedidos de dados. Porque, nesse caso, a gente está discutindo basicamente a entrega pelo Google de uma lista de usuários, na verdade, uma lista de registros que usuários de comportamento de usuários, de pessoas que fizeram determinadas buscas no Google. Certo? Então, podia ser outro termo, podia ser o termo Largo São Francisco. Todo mundo que procura Largo São Francisco no dia tal, dia tal, aqui está a lista de pessoas. Mas a gente está falando de acesso a dados de pessoas indeterminadas, ou seja, outros tipos de busca a partir de outros tipos de ferramenta podem acontecer. E eu queria propor um exercício para a Clarissa, para a Fabiana. Que outras coisas se encaixariam aí? Para a gente tentar fazer um exercício também do quão problemática pode ser uma decisão muito leniente com esse tipo de pedido. A gente está falando eventualmente de localização, do que mais? qual é a porta que o tema 11.4.8 pode abrir nesse caso? Vou inverter a ordem, vou passar primeiro para a Clarissa e depois para a Fabiana, já pedindo para que elas façam as suas considerações finais, já que esse painel de teses é mais condensado mesmo. Eu abri. Ah, tem mais uma pergunta ali? Então, vamos passar para a audiência que vai ter uma pergunta. A minha pergunta, na verdade, ela vai mais para a Fabiana. Eu adorei a exposição da tese e eu queria, na verdade, partindo de um ponto mais bastante de crimes específicos ligados à tecnologia, se isso geraria uma conscientização maior, porque eu acredito que esse impasse de privacidade e segurança muitas vezes eu acho que a gente não está conseguindo chegar a uma solução ideal. Então, eu gostaria de saber, assim, eu acho que talvez seja uma pergunta genérica e um tanto quanto difícil, né? Mas eu acho que esse questionamento, assim, que ficou... Obrigada e peço desculpa também pela generalização, assim. Muito obrigado. Bom, a gente voltou à sala aqui para a transmissão, só que a doutora Fabiana acho que não está na sala ainda. Então, eu vou passar para a doutora Clarissa, ela vai responder as perguntas que ela escolheu, enfim, que foram endereçadas a ela, e aí, na sequência, a gente tenta voltar com a doutora Fabiana para encerrar a nossa primeira parte desse painel, lembrando que a gente tem a segunda na sequência. Por favor. Obrigada pelas perguntas. Francisco, sua pergunta, ela é muito difícil e ela está dentro daquilo que nós chamamos de contenção de danos, sobretudo no advocacy, né? O quanto seria possível ceder num determinado ponto a fim de tentar obter um resultado que seja pelo menos intermediário, não seja tão danoso, né? Mas quando nós falamos de direitos e garantias fundamentais, é muito difícil estabelecer, por exemplo, limites que deixariam a resposta estatal da tese circunscrita àquele caso, tanto que é praticamente inviável que isso aconteça, é uma tese com repercussão geral, e a tese que será fixada, portanto, vai valer para todos os casos em que seja determinada, né? A quebra deste tipo, a obtenção, na verdade, deste tipo de dado, dever de fornecimento pelos provedores. Nesse sentido, eu penso que não haveria um caminho, um caminho para uma tese intermediária ou algo que fosse mais circunscrito. O que eu acredito que possa acontecer, caso o Supremo Tribunal Federal entenda que o fornecimento desses dados seja legítimo e seja constitucional, é que aquilo seja adstrito a alguns requisitos, né? Que são os requisitos do artigo, se não me engano, 22 do marco civil, né? Em que a excepcionalidade vai estar demonstrada, a certa individualização, a necessidade daquele dado também demonstrada e o período em que esses dados serão coletados. e eu penso que talvez seja, assim, exercício de futurologia, né? Mas seria algo mais ou menos assim o caminho que possa ser percorrido caso a medida seja deferida, né? Essa era a primeira pergunta. A segunda, enfim, o alcance, né? O alcance, de fato, chega a ser objeto daquilo que a nossa criatividade é capaz de permitir, né? Porque existe muita diferença aqui, já pensando nessa questão da criminalização de condutas praticadas no universo virtual. Existe muita diferença, por exemplo, de um furto mediante fraude, né? Em que o agente obtém a senha, né? Ali no, mediante phishing e com isso consegue, consegue direcionar uma determinada quantia de uma conta para outra. é muito fácil individualizar, né? Por parte dos provedores quem foi aquele agente, né? Não há um risco, um risco para uma quantidade indefinida de pessoas. Por outro lado, se nós pensarmos, pensarmos, pensarmos em, em, em investigações, que é o que nós chamamos aqui de phishing expedition, né? É, de investigações que se partem, que partem do pressuposto de que a polícia não tem como saber quem é e, portanto, ela vai à pescaria e quem a puder arrecadar ali naquele processo, a polícia está no lucro, ela está ali conseguindo fazer, desempenhando o seu papel, né? Isso pode, pode alcançar uma quantidade realmente indefinida de situações, né? E de sujeitos, que é o que eu considero mais, mais preocupante, né? Nesse caso em específico, um jornalista que acompanha pauta política ali daquele, do contexto do Rio de Janeiro, que tenha programado para receber uma notificação, né? Sempre que houver menção àqueles termos, né? Não seria o caso dele estar completamente desprotegido? E se isso for levado para outros campos, né? Investigações, investigações mais delicadas sobre mineração em terra indígena, né? Enfim, isso é possível, né? Dentro dos contextos da investigação, deixar vários tipos de sujeitos desprotegidos e, ao mesmo tempo, vulneráveis a se tornarem alvos dessas investigações. Isso realmente pode ter um impacto muito grande, né? Vai da criatividade da polícia de acreditar que isso é uma prova idônea para os fins de cada uma das investigações. Por fim, como temos de considerações finais, penso que a nossa mensagem é uma mensagem cada vez de buscar do judiciário um cuidado maior com relação às provas, né? seja no momento de sua produção, de sua validação e valoração pelos juízes. Quando eu me deparo com essa questão, o que essa busca poderia informar, né? Considerando os termos, né? Fica mais na construção de hipóteses do que de demonstração, a menos que existam já outros indícios fáticos, probatórios, que indiquem uma autoria e aquilo vem a somar, quer dizer, necessário, então, que na valoração daquilo fosse também, se tornasse imprescindível porque o judiciário observasse que outros elementos dão suporte àquela acusação. Uma busca sozinha não é um crime, pode ser um ato preparatório, né? E um ato preparatório não é sequer punível. Então, esses cuidados que precisam ser adotados pelas autoridades e aquilo que o IDDD tem buscado no tratamento dessa matéria. Obrigada. Muito obrigado, Clarissa. Vou, então, passar para a doutora Fabiana. A doutora Fabiana caiu um instante na conexão, então, só vou retomar o objeto das indagações que foram realizadas. Por mim, muito relativas à matéria, ao tema 1148, que é o tema de reprodução geral desse assunto, e, enfim, perguntava sobre a diferença de ser esse o caso, perguntava também sobre a porta que se abre para possíveis outros pedidos, como a doutora Clarissa estava falando, e também na plateia a gente teve perguntas, uma pergunta mais direcionada à doutora Fabiana, ligada a, enfim, caminhos para a solução dos problemas que foram diagnosticados na exposição dela, e também um pedido de comentário sobre a criminalização de condutas na internet. Bom, passo à doutora Fabiana para que ela faça suas considerações finais e responda as perguntas. Doutora, por favor. Desculpa aí a minha conexão, eu tive um probleminha aqui, eu perdi alguns minutinhos. Eu gostaria de agradecer, finalmente agradecer pela nossa participação, pelo convite, em nome da comissão, e, desculpa, Fred, eu não consegui pegar toda a sua fala, travou um pouco aqui para mim. O que eu estava falando era retomando as perguntas que foram feitas para a doutora. Falei que, uma das perguntas era sobre o tema 1148 do Supremo, sobre o acesso de dados de pessoas indeterminadas, e também retomei algumas perguntas da plateia, uma das perguntas foi mais diretamente para a exposição da doutora, falando, enfim, quais são os caminhos possíveis para a resolução dos problemas que foram levantados durante a exposição, e também as suas considerações finais, doutora. Sim, consegui ouvir agora, obrigada. Eu acredito que o, para caminhar nesse debate, o primeiro ponto é trazer esse debate para a sociedade, então, trazer esse recorte racial, esse viés racial, o uso dessas ferramentas artificiais, de inteligência artificial, e ao uso dessas ferramentas tecnológicas, eu acredito que um dos primeiros passos é trazer isso para debate e dentro dos nossos ambientes, para que a gente consiga fomentar e falar sobre isso e pensar em estratégias. Eu falo isso porque, pelo contexto histórico do Brasil, infelizmente, ainda existe uma parcela da população, uma grande parcela que fala que não existe racismo, ou que não acreditam um exemplo como a doutora Clarice trouxe, que os policiais revistam os celulares das pessoas, então, eu acho que um dos primeiros pontos é a gente conseguir falar sobre isso e levar esses debates aos órgãos, que isso seja consolidado cada vez mais e que a gente consiga levar esses temas aos nossos órgãos, ao judiciário, e que a gente consiga trazer ferramentas efetivas para que isso seja, para que a tecnologia seja utilizada de uma maneira equalitária, que ela seja utilizada de uma maneira boa para a sociedade, porque o avanço da tecnologia é algo bom, então, que isso seja, que isso possa ser utilizado de uma maneira positiva e não invasiva para os cidadãos. e, por fim, o que eu considero, o que eu falo aqui de considerações finais é realmente que esse debate seja realizado, então, eu agradeço novamente o convite e a possibilidade e a abertura para que a gente possa falar sobre isso em um debate, em um evento tão importante e que isso não fique só aqui, que essa reflexão seja levada, então, eu agradeço novamente. Muito obrigado, muito obrigado, doutora Fabiana. Bom, com isso, encerramos a nossa primeira parte do painel, mas não teremos intervalo, já vamos seguir direto para a segunda parte, na qual agradeço muito aqui a presença da Clarissa e chamo à mesa a doutora Isabel e a nossa coordenadora de privacidade e vigilância, a Bárbara, que estarão compondo esta mesa comigo. e aí a